Os novos convênios foram firmados com a Procuradoria Seccional da União em Uberlândia, IBGE, Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Fazenda, Polícia Federal e IBAMA. A universidade é isso, é o local onde as oportunidades têm que ser oferecidas, é onde nós podemos melhorar em todos os sentidos, na educação, na qualificação e no maior valor que nós temos, que é a pessoa. A partir desta assinatura, os servidores de cada órgão passam a ter acesso aos servidores de perícia médica, que funciona com a supervisão da Diretoria de Qualidade de Vida do servidor. Eu que quero agradecer muito, em nome da Procuradoria, pela confiança que os senhores estão depositando na nossa instituição. Eu acho que realmente é um enorme avanço que a gente tem conseguido, vamos avançar mais, com certeza, vamos alongar as nossas parcerias, mas eu quero agradecer muito aqui de público a enorme confiança que os senhores e os seus órgãos estão depositando na Procuradoria. A atual demanda por perícias deve aumentar em 2.500 atendimentos, mas não será necessário ampliação da estrutura física ou contratação de mais funcionários.